Fala pessoal, mais um vídeo de um procedimento de podologia que você adora, é claro. Eu tô passando aqui pra lembrar você de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque todo dia tem vídeo novo. É só você ativar o sininho. Vamos para o vídeo? Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, mais uma remoção de ácido. O protocolo aqui pra auxiliar também no combate à micose. Então nós vamos fazer toda essa limpezinha pra poder melhorar um pouquinho mais o formato, que essas unhas eram bicudinhas, pra ela que ela fique melhor, né? E assim o medicamento de micose, ele consiga entrar com mais facilidade. Mas é exatamente isso. Eu, assim, eu já, graças a Deus, é duas coisas, tá? E outra coisa, o grupo. Você tem que ter um pessoal bom em volta de você? Que aquilo ali não se transforme em... Pra quem não tem... A gente não nasceu, assim, nos Estados Unidos, você tem a cultura de praticar algum esporte. No Brasil, nós não temos essa cultura de esporte, assim. Né? Você pode ver, educação física, a gente não tem isso. Né? Você tem... Ou se você... Você tem que gostar. E assim, aí você vai vendo, assim, quando você cresce, que, poxa, você precisa movimentar por conta da saúde, né? Então, o que que acontece? Nessa brincadeira aí, você acaba, assim, só correndo atrás do prejuízo quando você fica adulto. Aí, quando você fica adulto, o que que acontece? Você começa a ter outras obrigações. Aí você vai se deixando de prioridade. Aí você começa a trabalhar, carga horária, pesada, tudo. Aí você começa o que? A desanimar pra poder fazer outras coisas. Eu, na grande realidade, eu desciente pra casa da psicóloga. Eu tive que deixar. Foi obrigada, né? Mas o meu grupo estava me ajudando muito. Sim. Eu estava muito atingindo. E quando eu fico muito, muito, muito atacada, com dificuldade, muito atacada, tem medo de dar abaixão, isso que vai ajudar a família. Sim. Na liberação da hidrofina. Serotonina, né? Acho que é isso. Então, ajuda muito. Porque se não fosse isso, ainda mais o nosso trabalho de comércio, nosso dia a dia... Pressão, né? Porque, assim, você ali é meta. Então, tipo assim, você fica trabalhando sob meta. Aí, quer dizer, aí você tem um ambiente que, querendo ou não, ali, por ser uma meta, e cada vendedor ser comissionado, você tem aquela pressão de que um ou outro dá crise. Porque dá. Não fala. Entendeu? Então, diz assim. Eu não falo no psicólogo, eu me mantei e ainda tenho que ser psicólogos e os meus funcionários. É sobre isso. E, cara, a loja, além de ser muito grande, sempre ao estar entre 100 lojas, de 1 a 20, a 20, a 20, a cobrança é muito grande. Sim, sim. E, querendo ou não, tipo... 7, 10, 10, 12, tipo quase 20 funcionários. Sim. Aí, você fica como? Você ser líder não é simples. Porque você, na verdade, você não é patroa, você é líder. Você lidera a equipe pra que essa equipe, ela consiga, né? Que essa equipe, ela consiga, realmente, aí, bater todas essas metas. Então, você tem que trabalhar o seu psicológico, psicológico de todo mundo. E você sabe, nós estamos num momento, assim, desafiador. Porque você vê que tá tudo, assim, meio parado, estagnado. É um período muito de transição. Outubro é um período de transição. E setembro também, né? Setembro também. Igual lá pra gente comer. Setembro teve um feriado no sábado. Porém, graças a Deus, eu fiquei no positivo, mas foi um mês muito desafiador. Tive que fazer um trabalho diferenciado pra poder não ficar no negativo. Sim. E outubro, novembro, é a mesma coisa. Porque o povo já tá segurando pra dezembro. É sobre isso, exatamente isso. É, porque, tipo assim, se você não tiver... E, assim, como é uma rede, então você não tem muito mecanismo pra que você trabalhe, né? Então se torna um desafio ainda maior pra liderança. Porque você tem que trabalhar com o que eles te dão. Não com o que você possa tá inventando tanto, né? Aham. É, 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 valgo pra você. Não é simples, não. Você liderar assim... Não é tão simples quanto a gente pensa. Não é não. Hoje eu tenho a prova viradíssima. Não é fácil. Você tem que tá... E como você já passou pelo outro lado da moeda, então você sabe o quanto pra eles também é desafiador. Hoje em dia, o meu maior desafio é... Que essa geração, né, agora no comércio, eles falam que é uma geração Z. É uma geração que não tem... Proatividade. Não, um projeto, uma perspectiva de vida. Sim. Um objetivo. Igual, é, eu tenho minha filha, eu... Muito pra poder dar o melhor pra ela. Estudo, fazer um curso, fazer uma faculdade. Essas coisas assim. E eles, pra eles, tá tudo tranquilo se eles receberem mil reais, 800 reais, porque moram dentro da casa da mãe. Não tem um custo nenhum. A mãe que paga tudo. Os pais que pagam tudo. Sim. Então, pra eles, vai ser o quê? Mil reais? Final de semanazinho, com a balada. Sabe? Sim. Curtir, ter um trocadinho, você tá bom. Sim. Não é uma geração que tenha aquele objetivo, e tenha uma meta. Aham, sim. Juntar 10 mil reais, porque eu não quero realizar esse sonho. Sim. Não tem. Isso aí é real, tá? Essa tá sendo o meu grande desafio. Como eles não têm aquele foco de ter um objetivo maior, pra eles recebendo um pouco, não? Oi. Sim, ela já fez entrevista. Ela falou que terminaria o aviso dela no dia 30. Eu falei que quando terminasse o aviso dela, eu entraria em contato com ela. É, só porque ela foi aí. Mas só falar com ela que eu vou entrar em contato com ela, pra poder ela tá vindo esse final de semana fazer um teste. É, porque aí ela não precisa ir amanhã, não. Aí eu tô... Só falar que eu vou entrar em contato com ela. Tchau, tchau. Então, e não só isso. Disciplina, eu falo muito pra galera lá, todos os homens teriam que passar pelo cartel. Todos. Entender que é uma disciplina, o que é uma responsabilidade, o que é uma responsabilidade, o que é um respeito. Porque quando você desrespeita e sai, e você não segue o que é o que é, você é o que? Descansada. Isso aí, punido. Verdade. E dentro do comércio, lógico que a gente não vai punir. Mas vamos falar de outra forma. Sim. Só que a galera... É só Jesus. É só... Eu vou ter que ter muito jogo de cintura. O pessoal mimizento, né? Muita paciência, porque essa geração dessa galera dotada nova agora é computada. Eu trabalhei e eu fui educada de uma forma totalmente diferente. Mas assim, tipo assim, pessoal de noventa pra cá... Você é de noventa? Aham. Então, de noventa pra cá, dependendo da geração... Tem outros negócios. Igual, antigamente, quando eu era vendedora, caraca, se eu chegasse atrasada, eu tinha vergonha de chegar atrasada. Sim. Hoje, a galera chega atrasada, nem é com eles. Chega dois, três, faça dois, três dias, chega de novo. Aham. Tá, o que aconteceu? A me... Tem que ter muita paciência aí. E, tipo assim, tem hora que a gente... E assim, essa estabilidade, né, da CLT aí, é o que mais mata as empresas, sabia? Porque ele recompensa um funcionário ruim. Sim. Entendeu? Por exemplo, pô, o cara, ele é um funcionário ruim, ele é mandado embora. Aí ele, ele... Tipo assim, ele se faz ruim exatamente pra que ele pegue os direitos dele. E ele ainda sai... Além dele ser ruim, ele ainda tem lucros. Ele ainda sai lucrando. Sai lucrando. Entendeu? Então, a CLT, ela tinha que mudar. Eu também acho. Porque, por exemplo, assim, um bom funcionário, quando ele vai pra uma outra empresa, a empresa, assim, na minha cabeça, né, ela tem obrigação de fazer um acordo com esse funcionário. Esse funcionário, ele tinha que ser gratificado, porque, pô, foi um funcionário legal. Não que esse funcionário tenha que fazer um certo acordo pra que ele não perdesse, ao menos, o auxílio, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que, todos os lugares teriam que ter esse marcado de ponto. Chegou atrasado de ser descontado no pagamento. Sim. Porque quando começa a afetar o bolso, aí a pessoa muda toda a história. Sim, muda, muda. Agora, quando não tá afetando nada, pra ele ser indiferente. É, exatamente. Quem se estressa, somos nós. É, porque aí você pega a responsabilidade maior, né? Nossa. É sobre isso. Misericórdia, desse jeito. Trabalhava, na época, uma pessoa aqui, comigo aqui. Ó. Aí o horário, nove. O cliente, às vezes, ficava ali sentado, esperando. Chegava aqui nove e meia. Olha, a minha cara tava queimando, porque eu chego cedo, né? Eu gosto de chegar cedo antes do cliente, eu gosto de fazer as coisas, tudo bem antes. Olha, que raiva que me dava. A minha cara tava queimando de vergonha, porque a pessoa tava sentada na recepção. Aí toda hora a pessoa fica mastigando chiclete. Ai, pai do céu. E cadê a pessoa? E eu não poder atender, porque, realmente, de fato, eu não sou um polvo, não tenho outras mãos. aí a pessoa tá marcada com outra pessoa, você vai fazer o quê? Não tenho muito o que fazer. E, tipo assim, às vezes, também a pessoa tem outro compromisso que acaba trazendo também. Mas, é aquele negócio, muitas pessoas não se colocam no nosso lugar. Não, ó, por exemplo, assim, o sábado, pra mim aqui, é o dia mais corrido, porque eu trabalho meio expediente. Então, funcionamento de oito a meio-dia. Aí eu marcava, a pessoa daqui a pouco dava um sol quente. Ah, não vou. Aí chovia, ah, não vou. Ah, chegou gente na minha cara. Ah, eu falei assim, ah, quer saber? Taxa, dia de sábado, agora tem uma taxa de, taxa de, taxa de agendamento. Melhor quase. Aí, ligou uma cliente pra cá. que absurdo é esse? Eu nunca vi uma coisa dessa. Falei assim, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Absurdo é a pessoa me deixar na mão. Eu venho um sábado pra cá. Por exemplo, se eu marco uma pessoa oito horas da manhã e essa pessoa das oito falta, eu não consigo botar outra pessoa no lugar oito horas. A pessoa não vai se teletransportar pra chegar até aqui. então, já cansou de acontecer. Aí, quer dizer, eu perdi todo aquele horário porque a bênção não apareceu. Porque ou acordou tarde ou arrumou outra coisa pra fazer ou começou a faxinar a casa. Eu teve uma cliente que marcou comigo oito da manhã. Aí, chegou aqui, menina, meio dia, cheiro de cloro. Aí, olha que minha cara, ah, minha filha, eu me atrasei pra começar a faxinar a casa. Até perdi a hora, mas o importante é que eu vim. Aí, olhei pra ela e falei assim, não, não é importante você ver. Eu vou te falar uma coisa, eu trabalho por hora marcada, meio dia, já entra o último cliente. Então, eu não posso passar a frente de uma pessoa porque você tinha outro compromisso. Mas outras pessoas também têm. Eu tenho. E eu, o único dia que eu tenho pra também agilizar minhas coisas é no sábado. saio daqui com um quente e dois farro perdendo. Ah, então você não está precisando de dinheiro. Isso não, estou sem. Estou precisando de dinheiro, só que eu fiquei o seu horário hoje, ficou vazio. Eu deixei de atender, quero ter o horário. eu, 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 toni, eu, eu eu, 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 eu. Eu, eu, eu acho um absurdo, eu, você ir pra uma clínica, acordar seis horas da manhã, para pegar um número, Pro médico chegar às nove Na maior tranquilidade do mundo E seu tempo lá tá passando Pô, isso, cara, me mata Me mata Aonde pede muito isso é ali na Da policlínica Nossa senhora, Deus me livre Aquela, como é que ela já evoluiu, ó Tá vendo a matriz? Aham Ali aquela policlínica Que é do outro lado da linha Marca com você tal hora E o médico nem chegou Eu me recuso E sendo que eles pedem pra poder pagar antes, né? Aham, eu me recuso Aí eu fui com Com o filho da minha tia Tenho ele como sobrinho Levar ele no No logista Marcou uma hora Era dois e meia que é do médico Aham Eu me recuso Gente, isso é um absurdo Não existe isso Ele é pago Ele tem que estar no horário Esse sistema de manada Um monte de gente esperando Ele É o fim É o fim dos tempos Na grande realidade Esse efeito manada Eu me recuso Porque, cara Aí eu falo Pago um pouquinho mais caro Choro um pouquinho mais Na grande realidade É porque eles acham Só porque Tem, né? Ela ali Que as pessoas são Tem que ser sujeita a tudo Aí Mas hoje, assim Evoluiu muito, tá? Tem muito Tem outras clínicas Vamos supor assim Às vezes o preço É Não é tão Absurdo É Tá? Pra você ir pra outras clínicas Entendeu? Esse direito não é absurdo Eu tô até fazendo um plano de saúde Pra minha filha Tá bom Isso é justo uma coisa Vou fazer um plano de saúde pra ela Ela tem 12 anos Doze e treze Porque pra gente poder ficar sujeita Esses médicos daqui Não tem como não No município Igual Peguei esse resfriado brabo Aí tava sentindo muita Muita dor de cabeça Falta de ar E cansaço Com isso E me perdi a voz Aí nisso Tinha hora que me dava Aquela fisgada Assim no ouvido Fui lá na UPA E me dando febre Nisso com a UPA Que falei os sintomas Com o médico Ele falou Deve ser Deve ser uma infecção Vou passar um antibiótico Pra você E uma injeção Mas ele não me consultou Não me tocou Não fez um exame de sangue Não bateu um raio-x Não fez nada Só passou o medicamento Deve ter uma injeção E eu tomei Tomei não Vim embora Eu fui absorver isso Gente Aí uma injeção Que não tem nada A ver o que acontece Só porque os sintomas Que eu falei pra ele Deve ser uma infecção Deve ser Ele ainda falou assim Deve ser uma infecção Meu Deus Gente É surreal Aí comecei a comprar Uma infecção De charope de mato Tomei Comprei uma vitamina C Comprei Porichim Comprei Multigripe Charope de tosse Pra tosse E fiquei me cuidando Em casa Tudo isso Foi que eu melhorei E aí de você, você não se cuida assim, porque... Mas eu falo, a indústria farmacêutica, ela cresceu absurdamente. É. Por conta disso, sabe? Porque chega lá, você fala assim, então eles já sabem o remédio certo e te indicam. Aí vai lá o CRM deles, eles ganham em cima, né? Ó, vó. Eles ganham em cima dessas indicações. Por isso que eles fazem o remédio. Pra eles poderem ganhar. Caramba, é verdade. Sim, infelizmente a gente fica realmente, de fato, na mão do brinquedo. É, veja. Na empresa do... A gente tem uma... A gente tem plano de saúde. Só que é da CEMERU. Eu até pesquisei a CEMERU. E é muito boa as clínicas. Só que essas clínicas é só lá pra Zona Oeste. É só lá pra Campo Grande, pra tudo lá embaixo. Como é que você vai trabalhar? Não vai. Aí eu falei assim, poxa, se não for. Se tivesse pra cá, pra ver em Caxias. Petrópolis, Teresópolis, não é? Não, eu faria. Sim, em Caxias é mais próximo, né? Aí eu falei assim, se for, seria ideal. Sim. Você não precisaria, né? Realmente, ir pra pagar o outro plano, né? Uhum. Se eles me deram pra receber plano, eu tenho que pagar qual foi o melhor. Sim. Antigamente, era assim, o limédio, né? O melhor é o chiquinho. Olha a diferença. Tá conseguindo descer, Zona? É, tá até clarinha. Tá. Porque o ácido, ele faz esse processo de fazer a renovação celular. Entendeu? Se você pegar firme e tratar de verdade, você vai perceber que a sua unha vai evoluir. E a dor que você sentia, você já não vai sentir. Porque olha aqui a evolução, ó. Você não sentiu limpando todas elas a diferença. Olha assim. Tá vendo? Isso assim. E isso é uma diferença muito grande. E acelera o processo. Aí o remédio antimicótico, ele é fundamental pra te ajudar. Porque aí vai ajudar essa base boa que ela evolui. Tá vendo? Diferença. Muito bem.